Olha aqui, olha o tamanho dessa, olha isso Nossa, tem muitas, muitas gente Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui Mais próxima agora Olha aí gente Dá uma olhada nisso Olha essa quantidade São várias, né? Valeu Carlos, estamos aqui sempre ao vivo, meu amigo Ó, aqui apareceu as conchinhas, ó Alguém tinha perguntado? Eu não sei como é que se chama esse fenômeno, galera Olha só A gente percebe Que é só esse trajeto aqui, ó Ela tá com bastante algas, correto? Com bastante Mas É meio estranho É diferente Aí galera Olha o que tá vindo aqui Uma concha Com mais estrutura, viu? Olha a quantidade aí, ó Ô gente, seja bem-vindos Biel Turismo Várias conchinhas aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês mais ali na frente O que será isso na praia, hein? Alguém consegue me responder, galera? Olha isso Alguém consegue me responder o que seria isso? Deixa eu mostrar mais pra vocês aqui, galera E lá tem bastante também, ó Do lado de cá, ó Olha aqui, ó Olha o tamanho dessa Olha isso Nossa, tem muitas Muitas, gente Você que tá agora com a gente Seja bem-vindo Biel Turismo Comenta pra gente O que seria isso aí Muitas conchinhas Diferente, né? Tem várias, galera Olha o pessoal aqui Também catando, ó Seja bem-vindos Biel Turismo Tô comentando pra vocês E é só esse local aqui, ó Olha a quantidade agora Que vai aparecer Olha isso Responde pra gente Nos comentários O que será isso, hein? E o pessoal tá Tá pegando com bem, ó Muitas conchinhas E é só nesse trajeto Como referência Aqui perto da Roda Gigante, ó Deixa eu ver o lado de cá pra vocês Obrigado por quem tá curtindo Comentando E compartilhando Não esquece de comentar O que seria essas conchinhas Aqui na Avenida Beira Mar